Salve, salve galera, beleza? Bem-vindos ao canal É Real. Meu nome é Fernando, para quem não me conhece ainda. E aí galera, beleza? Bom, se você chegou aqui no meu canal agora, eu vou te explicar bem rapidinho o que eu faço pra ficar bem claro e ninguém ficar perdido, tá? Eu faço análise de vídeos supostamente sobrenaturais. Por que supostamente? Porque a maioria não é. A maioria é balela, a maioria é manipulação, montagem, edição e achismo. E achismo. Pode cantar, sapatear, chinelar, pular da cambalhota, pular no rio, fazer o que quiser. Não adianta. Não adianta. Vídeos são manipulados. A maioria é manipulado. E o que mais me preocupa não são só os que são manipulados, são os achismos. São aqueles que acham que sabem o que estão falando. E quando você vai lá ver, nada daquilo que eles falaram é verdade. E você consegue comprovar com o próprio vídeo que tudo que foi dito é conversa fiada. Você consegue refutar mostrando o vídeo onde a pessoa diz que é. Enfim. A maioria é desse jeito. Ou manipulado, tá? Sou fotógrafo e editor de vídeo. Então eu tenho conhecimento pra fazer análise de imagem. Eu tenho conhecimento pra fazer análise de imagem. Coisa que muitos não têm. Malemar tira uma foto automática. Mas não sabe operar uma câmera. Não sabe como é que funciona o princípio de um funcionamento de uma câmera. Mas fazer o quê? Não é mesmo? Se vocês tiverem interesse, é só estudar. Vocês vão aprender. Eu não aprendi? Vocês também podem aprender. E sou espírita, sigo a doutrina kardecista. Isso não quer dizer nada, tá? Não quer dizer absolutamente nada. Vocês podem acreditar naquilo que vocês quiserem. Cada um tem o direito de acreditar naquilo que quiser. E não acreditar também. Ninguém é obrigado a acreditar em balelas da internet. Ninguém é obrigado. E você que tá aí desse lado aí, pode dar a sua opinião. Porque vivemos em um país livre. E democrático. Onde você tem, sim, direito de dar a sua opinião. E opinar sem problema nenhum. Tá? Com educação, obviamente. Mas você pode. Bom. Dito tudo isso. A segunda coisa que eu quero dizer é... Galera, desculpa a brincadeira que eu fiz no vídeo passado. Eu gravei esse vídeo de hoje. Ontem. 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 Eu cheguei super tarde. Super tarde não. Cheguei, era umas seis horas. Aí fiz minhas coisas. Cuidei da minha filha. Dei, sentei aqui. Eu não fiz mais nada. Só sentei, gravei e editei. Depois, o pessoal começou a me mandar mensagem, tudo. Eu respondi algumas pessoas. Deitei e fui dormir. Basicamente foi isso. Tá? Eu peço desculpas pela brincadeira. Eu sei que teve gente que ficou muito bravo comigo. Teve gente que falou que quer me bater na brincadeira. Eu sei que é brincadeira. Mas, enfim. E eu peço desculpas, tá? Pela brincadeira. Mas foi só uma brincadeira, tá bom? Não levem tão a sério assim. Vocês me conhecem, né, gente? Né? Vocês me conhecem, né? Eu sou transparente desde quando eu tenho canal no YouTube. Né? E quem me acompanha desde o começo sabe tudo. Sabe tudo. Eu nunca escondi nada. Sempre falei tudo. Sempre. Sem medo de errar. Sempre falei tudo. Nunca escondi nada de ninguém. Né? Mas, bom. Vamos em frente. Gente, tem um vídeo aqui que já faz muito tempo que eu vi. E eu sempre quis analisar ele. Só que eu sempre esqueci. É um vídeo aqui de uma cabra. Que aparece. E aparece uma pessoa, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui. E eu vou falar pra vocês sobre este vídeo. Beleza? Bora pra análise? Bom, galera. O vídeo é esse daqui. Eu vou colocar pra vocês, tá? Vou tirar o áudio, porque o áudio não importa. Porque é só... O áudio é só assim. E aquela cabra apareceu. E aquela mulher estava ali. O que essa pessoa está fazendo ali? Muito suspeito. Isto, com certeza, só pode ser um espírito. E a cabra percebeu o espírito ali. É só isso, ó. O áudio, tá? É só isso. Então, não interessa, ó. Vamos fazer a análise da imagem. Bom, a princípio é isso aqui, tá? Deixa eu voltar um pouquinho. Voltar mais um pouquinho. Tá. Então, a cabrinha está aqui, tranquilona, né? Passeando. E aí, ela dá de cara com esta figura aqui, ó. Que está parada. Meu Deus. Oh, my goodness. Bom, e a cabra observa esta pessoa que está ali. Observem que o animal está vendo a pessoa. E a pessoa está parada. Está de noite. A qualidade da imagem não é lá essas coisas. Mas a pessoa interage com a luz. A luz está sendo projetada nesta direção, onde faz sombra no rosto, na parte de dentro ali, que está na direção do mato. E é o outro lado totalmente iluminado, porque está interagindo com a luz. Assim como a cabrinha também está interagindo com a luz. Né? E a cabra está observando a mulher, que parou porque estava com medo da cabra. Vamos lá. Vamos soltar o vídeo. Observem que o braço dela até mexe, ó. Ela mexe o braço. Ela põe o braço para trás e o braço para frente. Ela ficou paralisada por causa da cabra. Ó. Observe. A cabra viu ela, desconfiou e desviou. E ela estava mexendo o braço. É uma pessoa com medo da cabra. Qual o problema? O que tem de espiritual, de sobrenatural em uma imagem dessa? Fala aí para mim. Isso aqui é uma evidência do sobrenatural? Isso é uma evidência? É isso? Qual que é a evidência nesse vídeo? Uma pessoa interagindo com a luz? A cabra observando essa pessoa? Não, Fernando. A cabra tem mediunidade. Gente. Os animais têm sensibilidade, gente. Mas é uma pessoa. Ela está observando a pessoa. Se fosse algo, digamos assim, uma energia mesmo, algo sobrenatural, a cabra iria ficar com muito medo. Igual o cachorro, normalmente, quando vê alguma coisa que a gente não vê e ele fica... Você percebe que ele fica extremamente assustado e muda o comportamento. Isso é fato. A cabra só desviou e ficou olhando para a mulher e passou. E a mulher com medo da cabra. E tem gente que acha isso aqui muito legal. Tem gente que acha maravilhoso o fake news. As pessoas que gostam de fake news. De propagar mentiras. De propagar notícias falsas. Aonde? Me mostra onde isso aqui é sobrenatural. Uma pessoa parada com medo da cabra. É óbvio que ela parou porque ela viu a cabra. Tem gente que tem medo. Tem gente que paralisa. Eu não conheço a cabra. Não sei se ela pode vir e tentar me dar uma cabeçada. Eu não sei se a cabra dá cabeçada. Eu, por exemplo, ia ficar meio pé atrás. Eu não sei. Porque eu vejo vídeos de bode, né? Dar cabeçada nas pessoas, derrubar na rua. Vocês já devem ter visto esse tipo de vídeo. Eu ficaria com receio. Porque eu não tenho essa informação. Teria que pesquisar. Mas na hora ali, eu ia ficar parado. Opa, 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 opa. Se minha filha estivesse comigo, pegar minha filha no colo e... Opa. Deixa ela passar e eu vou. Não sei. É sobrenatural. Uau. Ai, gente. E tem gente que acha bonito isso aqui. Tem gente que acha lindo isso aqui. É um desserviço. Um atraso na evolução da humanidade. Esse tipo de conteúdo. Não agrega nada. Traz só sofrimento. Traz só preocupação e desespero para as pessoas. Meu Deus. Nossa, se aparecer para mim. Ai, meu Deus. Eu saio correndo. Que desespero. É só para isso. O que traz de bom um vídeo desse agregando ele ao sobrenatural? Não traz nada. Mas tem gente que acha bonito. Tem gente que acha lindo. Acha lindo. Tão bonito. Ai, ai, ai. É aquela história que eu contei ontem, né? Da caneta, né? A caneta aqui, ó. Nossa, passou um carro de Fórmula 1. Vocês viram? Nossa, um carro de Fórmula 1. Hoje apareceu um rapaz aqui. Escreveu nos comentários. Cara, eu fui em alguns vídeos e reduzi para 0,5 e realmente não fala nada. Eu falei. Eu falei. Isso aí desde a época do Machado, do Fala Machado. Ele já tinha falado isso daí. É só diminuir a velocidade que vocês vão ver que não falam nada com nada. E não fala. E não fala. Infelizmente, não fala. Difícil, gente. Difícil. Mas, né? Eu estou aqui dando a minha opinião. Não é mesmo? Eu posso e estou dando a minha opinião. Basicamente é isso. Inclusive, é importante destacar que eu estou aqui fazendo uma análise do vídeo. Do vídeo. Do vídeo. É só isso. Estou dando a minha opinião. Do vídeo. E nada além disso. Nada além disso. E quem acha que o que eu faço não está certo. Vem aqui e contra-argumenta. Pega o vídeo que eu fiz análise e vai lá e mostra que é de verdade. Simples. Argumento contra argumento. É assim que funciona. Cuidado. Muito cuidado com o que vocês falam na internet. Porque se vocês falaram, está gravado. E estando gravado, depois não adianta falar aqui. Ah, eu fui sem querer. Aí não tem mais jeito. Cuidado. Muito cuidado. Argumento combate argumento. E aí, vê quem teve um argumento melhor, vence. Ou nem vence. Uma galera gosta do argumento do X, a outra galera gosta do argumento do Y. Debates inteligentes de argumentos. Mas... Não vi nenhum. Não vi nenhum. Até agora. Não vi nenhum. Argumento contra argumento. Até agora nada. Nada. Mas está aí. Meus vídeos estão aí. Fiquem à vontade. Vocês podem ir lá, fazer. E se tiver alguma coisa que alguém queira mostrar que eu não vi. E quiser argumentar e falar. Aqui está errado. Não é isso. Eu vou lá. Vou fazer questão de olhar. E se eu estiver errado. Eu vou fazer um vídeo e vou me retratar. Porque é assim que homens fazem. Tá bom, gente? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você não for inscrito no canal, se inscreva. Não fique igual essa mulher com medo da cabra de se inscrever no canal. Se inscreve. Comenta aí o que vocês acham. E não esqueçam do like. Beleza? E é isso aí. Até a próxima. Fui! E é isso aí.